Olá Indaiatuba, olá a toda a região, vocês todos ligados aqui no canal 26 UHF da TV Indaiá, em breve no canal 8, o canal comunitário da NET em Indaiatuba, você de todo o planeta que nos acompanha pelo YouTube, obrigado pelo carinho da audiência, Papo Livre está no ar e hoje eu trago aqui para conversar com a gente sobre cavalo o Marcelo Nessias, ele que é diretor proprietário do Rancho Império e nós vamos conhecer o que é o Rancho Império, quem é o Marcelo e o que ele faz, obrigado pela participação aqui no nosso programa. Não é de que, primeiro, bom, olá a todos os amigos da TV Indaiá, é um prazer estar aqui, estou à disposição para... Vamos falar um pouquinho do Rancho Império então, Marcelo, o que é o Rancho Império, o que consiste nesse rancho? O Rancho Império hoje, ele engloba várias vertentes do cavalo, o Rancho Império ele começou basicamente como treinamento de cavalos, eu recebi animais de outras áreas para treinar esses animais, iniciar e acompanhar eles, tanto na competição quanto no comércio. Sentindo também a necessidade de uma qualificação melhor de mão de obra e também de pessoas que montassem melhor, eu achei por necessidade de criar uma escola de quitação. E hoje eu fico muito feliz de saber que a escola Rancho Império, ela treina alunos desde a fase inicial, eu tenho alunos montando com a gente com menos de três anos. Puxa vida! Eu tenho também senhoras e senhores que começam a montar depois dos 60 anos e ao mesmo tempo eu tenho acompanhamento a grandes cavaleiros ou a jovens cavaleiros que seguem a carreira de forma profissional. visto que eu tenho o prazer, esse ano que passou, uma Amazonas que iniciou com a gente desde nova, a Júlia Scampini, ela é a Amazonas mais nova a ganhar um grande prêmio. Com 16 anos de idade, ela ganhou um GP a 1,50m. Isso é uma coisa que na história do hipismo nacional vai estar sempre escrito. É uma situação muito bacana, é muito gratificante para o Rancho Império, nesse caso para mim, Marcelo Messias, saber que alunos que iniciaram com a gente tem uma carreira longa no esporte, ele tem a carreira toda aberta no esporte, tanto nacional quanto internacional. Marcelo, fala para mim o seguinte, é caro ter um cavalo? Não é. O que é caro, vamos contextualizar o que é caro. É, na verdade, existem algumas coisas dentro do contexto do cavalo que ele acaba ficando um pouco caro. Ele é um animal de grande porte. Come. É, ele tem necessidades maiores que os animais de pequeno porte. Mas se proporcional, se a gente fazer a proporção de um cachorro e de um cavalo, ele é mais barato que um cachorro. É mesmo? É. Se eu olhar a pensão de um cachorro e a pensão de um cavalo, a pensão de um cavalo é mais barata que um cachorro. É mesmo? É. Por incrível que pareça, é. Mais barato, sabe? Mas o cavalo em si, o animal, qual é o parâmetro de valores, por exemplo, um cavalo de pismo? É outra coisa que ele é totalmente aberto. A gente tem, vamos dizer, uma pessoa iniciou a carreira, ele pode iniciar a carreira com um cavalo de escola. Esse cavalo de escola, um bom cavalo de escola, ele vai estar custando hoje em torno de 6 a 12 mil reais. Esse é um cavalo de escola que ele vai iniciar as provas de escola, que são as provas que se compreendem de 40 centímetros até 90 centímetros. Feito essa fase... Qual é a estatura do cavalo? O cavalo é grande, é pequeno? Ele tem que ter um tamanho? Não. Então, nessa primeira fase, até bom que ele não seja tão grande. Tá. Se ele é muito grande, a movimentação dele, o trote, o galope dele, as andaduras dele vão ser muito amplas e vai criar uma dificuldade maior para o aluno. Então, nessa fase, é muito interessante que o cavalo seja de um porte médio para menos. Tá. E aí, o que que esse cavalo... Esse cavalo, por um período de adaptação, de conhecimento do esporte, é o cavalo ideal. E depois, o que seria um cavalo interessante para a pessoa ter? Então, aí o hipismo, ele abre em várias categorias. Nós temos as categorias de formação, que elas são mini-mirim, que compreende o garoto de 8 a 11 anos, pré-mirim e mirim, que ele vai fazer dos 12 aos 14 anos, pré-júnior dos 15 aos 17, depois ele é júnior e depois young ride. Se ele for seguir as categorias, ele tem alturas que ele tem que cumprir. Ele vai cumprir, o mini-mirim vai cumprir um metro, o pré-mirim vai cumprir um metro 10, o mirim um metro e vinte, o pré-júnior um metro e trinta, o júnior um metro e quarenta, o young ride pode chegar um metro e quarenta e cinco, pode chegar um metro e cinquenta. Aí sim, se a gente aumenta muito a exigência do cavalo, a gente tem que ter um cavalo específico. Que esse cavalo vai descender ou vai ser um cavalo da linhagem europeia, que hoje a gente já cria no nosso país. Vai ser um cavalo bem treinado, um cavalo que teve um tempo muito amplo de treinamento e característica específica para cumprir essa altura, porque a exigência é muito grande. Qual é a raça ideal para o hipismo? Tem uma raça específica ou não? Na verdade a gente não tem uma raça ideal, tanto que o nosso estudo de book no Brasil que cria o cavalo de hipismo é o brasileiro de hipismo. Quando ele começou, ele se iniciou até com o grande nome desse feito, é o seu Enio Monte. Seu Enio Monte fez o que? Ele trouxe éguas da Argentina e animais que tinham aptidão ao salto do Brasil. E devagarzinho ele foi trazendo de fora. E ele trouxe, há muito tempo atrás, até ele foi uma pessoa de grande visão. Foi, é. Ele trouxe um cavalo chamado Furioso, Furioso III, que ele vem ser irmão do Voltaire. Voltaire, isso mais próximo agora, depois que ele trouxe o cavalo, sei lá, depois de 15 anos, esse Voltaire se tornou o melhor garanhão do mundo durante 6 anos, tanto no salto quanto no adestramento. Então quer dizer que a gente já tinha trazido essa linhagem para o Brasil e que veio se reproduzindo. Mas basicamente a gente não consegue fugir muito das raças europeias e principalmente das raças alemãs. O alemão hoje, tanto no hipismo quanto no adestramento, ele está um passo à frente do resto do mundo. O alemão, tá. Vamos lá, alemão de novo, 7x1. Vamos lá, só para não perder, só para não esquecer, vai. Infelizmente, né. Agora me diz uma coisa, então o cavalo alemão, você está me dizendo que o cavalo alemão ele é muito melhor para esse esporte do que os demais, é mais ou menos isso ou não? É, as raças criadas lá, elas têm um alcance melhor. Eles, eu acho que, o bem da verdade, o velho mundo, ele está há muitos anos na nossa frente, entendeu? O que nos faz muito satisfeito é que o Brasil, ele está produzindo bem cavalos, a gente já tem hoje cavalos jovens que vão saltar o campeonato mundial em Lanark e se saem muito bem. E a gente tem uma outra situação que é muito interessante. O Brasil, hoje, ele produz bons cavaleiros. O Brasil, não é, a gente vê o nome do Rodrigo Pessoa, do Doda e tudo mais, mas a gente tem um leque de brasileiros que estão na Europa muito bem, montando muito bem, de igual para igual, com muita qualidade. Para fazer o hipismo, o sujeito tem que ser magrinho, que nem um joque, ou pode ser um gordinho, que nem eu, assim? Você tocou num assunto muito interessante do hipismo, que eu acho que esse é um diferencial do hipismo. O hipismo é o único esporte que o homem e a mulher concorrem em pé de igualdade. Então, não importa o sexo, não importa a altura, não importa a idade. Visto que a gente tem competidores, como a gente teve o Ian Miller a disputar uma Olimpíada com 72 anos. Puxa vida! E isso em nível top, competindo bem. E, ao mesmo tempo, essa última Olimpíada a gente teve a americana com recém-completado 18 anos. Que coisa! Então, quer dizer que nesse esporte, às vezes, a experiência supera a vitalidade do jovem, a sensibilidade, às vezes, da mulher supera a força do homem, sabe? Então, o hipismo é realmente muito aberto, ele tem um leque muito aberto. Como eu comentei com você, no intervalo aqui, antes da gente começar a gravar, eu tenho uma enteada que participa da seleção brasileira de volteio. Muito bacana! Até vou acompanhá-la agora, se Deus quiser, em setembro, nos Jogos Equestres na França. E eu tenho acompanhado esse mundo do cavalo, como um grande leigo, já há algum tempo. E eu estive recentemente aqui em Elias Fausto, numa hípica muito bonita, um lugar maravilhoso que tem ali, na Elias Fausto não, em Itupéva, desculpe. Em Itupéva, ali próximo daquele shopping suspenso. Ah, você foi no Centro Ípico, no Cheza. No Cheza. Isso. E eu cheguei lá e fiquei surpreendido com o número de mulheres que estavam participando dos torneios, porque eles mostram o volteio, que é uma coisa muito nova aqui no Brasil, nessas competições de hipismo, que é para as pessoas que são ligadas ao cavalo conhecer esse esporte também. E eu vi mulheres com filhos pequenos lá, disputando o torneio. Falei, gente, que coisa legal, nunca tinha visto isso. E umas jovens mais jovens do que outras, outras já mães mais idade, né, vamos dizer, batendo 50 anos. Falei, gente, que coisa estranha, não estava entendendo, agora você está me explicando. É, uma coisa que a gente tem que deixar bem clara, o cavalo, ele é um ponto agregador. Ele vai agregar a família, ele vai agregar a todos. Então, na competição é comum, a filha está competindo, os pais estão envolvidos, os familiares estão juntos, todos estão unindo a força do desejo que vá bem e tudo mais. Isso é comum, é muito comum. E é muito comum, por conta do hipismo ser tão eclético assim, que muitas mulheres o pratiquem e pratiquem em nível top. Top de profissão. Muito interessante. E como é que chama aquela modalidade, que o sujeito, ele vai cruzando, assim, alguns pontos que tem no lugar da pista, como se fosse um adestramento, ele faz umas coisas com o cavalo. Isso, na verdade, é o adestramento. A gente tem uma pista que já é demarcada. Chama adestramento mesmo. É uma pista que tem um tamanho exato, ela é 20 por 60 e ela tem as letras. Isso, tem um monte de letras. Isso. Então, o que acontece? A pessoa recebe um croquis antes para saber, de tal letra, tal letra, eu vou fazer um CD a perna. De tal letra, tal letra, eu vou fazer um trote alongado. Em tal letra, eu tenho que fazer um círculo num galope médio. Então, existe um croquis, a pessoa treina e depois ele vai apresentar. É muito difícil. É muito difícil. O grau de concentração, cavalo e cavaleiro, e o grau de união dos dois tem que ser muito grande para que isso seja muito perfeito. Eu costumo dizer o seguinte, que tudo que tem vontade própria, que independe da minha, eu não estou muito assim. O pessoal fala, pô, você gosta de voar, o avião, o avião respeita a minha vontade. Exato. E cavalo é uma coisa que eu tenho uma certa distância por isso. Agora, é uma outra situação que eu vejo de outra forma. O cavalo nos ensina, isso é uma coisa que até a equitação moderna, ela mudou já há um bom tempo. E a gente entende que isso, o cavalo hoje, ele tem que ser conquistado. Ele tem que ser nosso parceiro. Já que ele tem uma vontade própria, a gente tem que administrar que essa vontade seja a nosso favor. Entendi. Então, é muito importante que a gente realmente conquiste. A gente precisa entender o que o cavalo está se passando no momento, quais as dificuldades dele, para que eu possa transformar essas dificuldades em virtudes, resolver esses problemas e que ele goste daquilo que eu estou propondo a ele. Se eu vou levar ele para o adestramento, ele tem que gostar do adestramento. Se eu vou levar ele para o salto, para o hipismo, ele tem que gostar. Se eu vou levar ele para o volteio, ele tem que ter aptidão para aquilo. E ele tem que estar feliz em fazer isso. Isso é um fato que tem que acontecer. Se ele não acontecer, a gente não consegue fazer a união, não consegue fazer o conjunto e a gente não vai ter, por consequência, um bom resultado. Ou seja, é um time. É. É um time. É um time. E ainda bem que o Filipão não é nosso técnico, agora vira o técnico do Grêmio. Meu querido Antônio, meus pêsames. Eu estou bastando com o argentino no meu, mas você com o Filipão, meu querido Antônio, meu amigo gaúcho lá, deve estar decepcionado tanto quanto eu. Aliás, só para fechar esse bloco aqui, em termos de mudanças, como é que chama, mudanças no futebol, nós estamos bem. Filipão foi para o Grêmio, o Luxemburgo para o Flamengo, o Dunga votou para a seleção brasileira, e o, como é que chama lá, o Kaká para o São Paulo. É uma mudança fantástica no cenário do futebol brasileiro. E o presidente da CBF ainda é o Marim. Bom, eu estou conversando aqui com o Marcelo Messias, nós estamos falando de futebol só agora para fechar o bloco, porque o nosso papo foi desde o início do cavalo. Nós vamos para um rápido intervalo, eu volto daqui a pouquinho, a gente vai falar mais sobre esse assunto, que eu tenho certeza interessou tanto a você quanto a mim, porque é muito gostoso falar sobre isso. Não sai daí, eu volto já já. De volta com o nosso Papo Livre, com o Marcelo Messias aqui, ele que é proprietário e diretor do Rancho Império, nós estamos falando sobre cavalo. Ele que é um especialista na área, o Rancho Império, inclusive, está dividido em três setores, que é a criação de cavalo BH. O que é o cavalo BH? O BH é o cavalo brasileiro de pismo, mas é como eu já falei anteriormente, ele é formado por raças europeias e raças voltadas ao cavalo de salto. Tá, então esse é o BH. Pergunta de leigo, aqueles cavalos malhados que tem lá no sul, que é muito bonito, até ouvi uma explicação interessante, que quem comprava cavalo eram os exércitos, e o cavalo, ele tinha que ter uma padronagem de cor, então o cavalo que era malhado, eles descartavam da tropa. E o sul cria no seu nome desse cavalo, que fugiu da memória agora, ele contando que hoje, e é uma tradição no Rio Grande do Sul esses cavalos, eles usam muito para aqueles esportes que eles praticam lá, enfim. Bom, na verdade no sul o cavalo malhado que eles criam é o cavalo crioulo. O crioulo. E eles gostam dos cavalos calçados, de cor diferente, é fato mesmo. Mas não é só no sul, na Europa também, nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos eles gostam muito do cavalo malhado, eles criam até uma parte do cavalo árabe, eles cruzam o árabe com alguns cavalos de cor para que eles saiam pintados. Eles têm nos Estados Unidos o pente, que é pintado, e na Europa também eles mantêm cavalos de cor. Esse caso da polícia, como você falou, é realmente porque na verdade eles têm que dividir os grupos, né? Então eles gostam de separar e separam por cor, então separam todos os cavalos turdilhos, todos os cavalos castanhos, todos os cavalos alazões, que fica realmente padronizado, que fica bonito. Às vezes eles colocam, porque eu sempre ajudo, tenho o prazer de atender eles e as polícias, tanto do nosso estado de São Paulo quanto dos outros estados. E às vezes eles me pedem cavalos de cor diferente para puxar um desfile ou coisas que tem. Que nem agora para Brasília, eu mandei, eles pediram quatro cavalos baio, que era para ficar diferente de estuado o lote. Eu mandei também para o Rio de Janeiro, mandei dois cavalos baio também, que era para puxar a frente, mas normalmente eles seguem cor padrão. Um padrão de cor, né? É muito interessante isso. E o cavalo crioulo, ele serve para o hipismo? Ele serve, só que o cavalo crioulo é um cavalo de porte baixo, ele vai funcionar nas categorias de formação, nas categorias baixas, então na categoria de escola, ele vai atender direitinho. Ele é muito rústico, ele é muito forte, porque a principal qualidade do crioulo é rusticidade, né? Então ele funciona sem ele. O outro cavalo que me surpreendeu é aquele tal do bretão. Pelo tamanho, pelo porte. Nossa, aquilo é enorme. E aliás, uma coisa interessante, você sabe por que as ruas têm essa dimensão de sete metros? Por causa da bunda do cavalo. Porque na época dos romanos, aliás tem até uma brincadeira na internet que o cara fala, por que o foguete tem a dimensão que tem, que é uma dimensão, se não me engano, de mais de 14 metros. Porque na verdade é uma junta de cavalo que os romanos usavam e padronizou as ruas. E isso era medido pelo par de cavalos que andavam, puxavam as carroças. Aí ele diz assim, ele até faz uma brincadeira muito assim, ele fala assim, imagine só, nós estamos no século XXI, mandando o homem para o espaço, mas ainda atrelado à bunda do cavalo, porque é o tamanho das ruas. Essa coisa é muito interessante, eu tive agora recente acompanhando uns clientes na Europa e a gente estava comprando em casa na Inglaterra. E lá os cavalos, a medida deles é em mãos. Em mãos? Aí, uma coisa que eu sabia que era medida em mãos, eu sei qual que é a medida da mão, eu sei, então faço a conta, sei a altura do cavalo, sem problema. Mas, puxa, mas por que mãos? É, porque eles seguem desde antes a medida da mão do rei, né? Porque eles não tinham na época... Uma medida assim, tímida... Não existia medida, eu vou medir esse tecido, esse cavalo, então que altura tem, como é que faz? Aí, chegando à conclusão, pegaram a ira, e a mão eles pegam dessa parte aqui. Só aqui... Não é o palmo, é a mão. Só aqui, não é o palmo, são os quatro dedos. Isso, então ele pegou os quatro dedos do rei, então ele sabia, esse cavalo tem tantas mãos. Esse cavalo tem dez mãos, tem nove mãos. Mas isso de altura? De altura. Ah, eu não sabia. E até hoje... Na Inglaterra, sim. É assim. É a mesma coisa do braço, né? Sim. Medir o braço, nó. Outra coisa, no barco, o pés. O pés. É incrível, realmente, a gente evoluiu tanto, mas essa conotação fica, essa forma de medir. Medir, é uma coisa muito interessante. São braças, braço, pés, mão, mão eu não conhecia, nós, na navegação é nós, tantos nós, e é muito engraçado, porque o nó é 1852 metros, quer dizer, um nó tem mil e... E vai saber de onde veio essas coisas, e é tudo na época que ninguém, não existe um padrão de medida, né? Sim. Alguém teve que começar de alguma forma. De alguma forma, né? É muito legal isso aí. Mas a gente também estava falando que você, entre outras coisas que você faz lá, é a ecoterapia. Sim, esse é um caminho maravilhoso que eu, quando eu conheci, tive o prazer de ter contato, que foram pessoas que me procuraram para usar meu espaço para fazer esse trabalho. Eu criei uma ligação, de toda forma eu faço força que isso continue, persista, pelo lado benéfico que isso traz. A mudança, o bem que ele faz para essa criança, ou para essa menina, ou para esse garoto, e por consequência para a sua família, é fantástico. É fantástico. Então, eu tenho a ecoterapia dentro do Rancho Império. Hoje, os praticantes fazem isso semanalmente. Toda quarta-feira tem ecoterapia no Rancho Império. Hoje, eu tenho profissionais preparados, treinados para essa função, o qual fazem isso de forma brilhante. Mas, ainda, eu ainda não estou satisfeito, porque eu uso o espaço do hipismo para a ecoterapia. Eu tenho uma pista coberta, eu tenho o local certo, eu tenho o local para atendimento, tudo direitinho. Mas, ainda não é todo voltado para a ecoterapia, como eu gostaria que fosse. Então, eu estou com um projeto bem bacana, o qual eu vou apresentar, até, já digo, de antemão, vocês já vão ter essa notícia. Eu vou apresentar, semana que vem, para a nossa prefeitura, para o nosso prefeito Reinaldo. Espero que ele abrace a causa, que eu acho que ele vai ficar muito satisfeito. O retorno que ele vai trazer para o município é muito interessante, é muito bom, porque eu posso, daí, fazer isso de uma forma maior. Eu atendo hoje, para vocês terem uma ideia, eu atendo hoje de 15 a 20 praticantes. É isso que eu faço. Eu quero montar uma situação, eu quero montar esse projeto, eu quero executar esse projeto para que eu possa atender 150 praticantes por mês. Puxa vida! Eu queria fazer isso e queria deixar esse legado para o nosso município e para as cidades em volta que precisarem desse atendimento. Eu acho uma coisa muito interessante, você que trabalha com o animal, até estava falando dessa coisa da parceria do homem com o cavalo, o cavalo com o homem, essa integração, né? Como é interessante essa coisa do homem com o animal, na verdade são dois animais, né? E como é que eles se integram e isso traz um benefício para a pessoa. Quem tem cachorro, por exemplo, tem vários estudos que mostram que o sujeito diminui a tensão, diminui a hipertensão. Ele libera estresse. É, por causa do contato com o cachorro, aquela coisa toda. E o cavalo faz um benefício danado para quem tem uma necessidade especial. Quer dizer, é uma integração do homem com o meio, com a natureza, assim, com aquela coisa do animal mesmo que chega a ser assustador. É, eu acho que o ser humano, isso é uma colocação... É, ele segue uma evolução natural e ele é um ser pensante, ele é inteligente, ele cria, ele desenvolve, ele cria máquinas, ele cria N situações que vai caminhando com o progresso. Mas nós não podemos esquecer que nós vivemos no meio. A gente precisa ter uma... nós precisamos ter uma integração com a natureza, com os animais, isso para a gente ter uma qualidade de vida. E isso realmente retorna de uma forma muito clara. Realmente, no caso do cavalo, eu acho que a gente ter contato com qualquer tipo de animal é extremamente benéfico. No caso do cavalo, as pessoas que começam a ter o trabalho, ter o contato com ele, ficam encantados pelo seguinte, ele é um animal de porte grande, cavalos que pesam 500, 600 quilos, que são, por incrível que pareça, extremamente dependentes do homem. Essa integração, esse fato da gente cuidar, esse fato da gente, ao mesmo tempo que você está montado, você ser responsável por ele, eu vou conduzir ele para o lugar certo, eu vou conduzir ele da forma certa, e você vê que o animal deixa ser conduzido, e ele nos ajuda. E a gente vê que essa situação, ela acontece, antes de Cristo já acontece. A gente tem dados que os chineses montavam já há muito tempo antes. O cavalo, ele vem ajudando a humanidade, ele, infelizmente, ele ajudou também na guerra, que é um fato, mas ele veio sempre usando, sendo usado como veículo de transporte, como veículo de tração, e hoje, na atual época nossa, ele é usado exatamente nesse lado que o senhor tocou, pela qualidade de vida, ele nos traz extremamente benefícios. Benefícios de saúde, né? Sim, a pessoa que vai praticar, a pessoa que vai montar, vai se sentir bem, a pessoa vai ter benefícios realmente físicos e mental. Então, isso é fato, é comprovado, a pessoa vive melhor tendo contato com o cavalo. E agora, esse que é o lado bacana do hipismo, ou do adestramento, do volteio, do CCE, do três tambor, de qualquer modalidade, de rédeas, qualquer modalidade que seja com o cavalo. O fato de a gente praticar um esporte, que é extremamente benéfico ao nosso corpo, à nossa pessoa, e a gente ainda ter contato com um animal, que a gente está tendo contato com um ser da natureza, é extremamente benéfico. É, eu fico encantado. Como eu disse para você, eu estou frequentando há muito pouco tempo esse e-mail e vou com um olhar extremamente leigo. Me impressiona essa relação que eu vejo entre os homens conversando, e as mulheres também, a cirrada, aquela conversa sobre o cavalo, como é que é. Eu falo, gente, que paixão é essa, né? Que coisa maluca. E é bonito de ver. Eu tenho, em casa a gente também pratica o Enduro, que seria um triatlon a cavalo. De cavalo e como é que é? Na verdade, o Enduro, ele testa a resistência de ambos, do cavalo e do cavaleiro. Em casa, as minhas três filhas praticam o Enduro, além do hipismo. A minha filha do meio, ela ganhou, já é campeã brasileira em 120 quilômetros, é campeã brasileira e campeã internacional. Mas é muito bacana isso que você está comentando. Você vê no VetCheck, quando chega o cavalo, chega o veterinário, o treinador, a mãe, o pai, os irmãos mais velhos, mais novos, todo mundo junto ali para molhar o cavalo, para resfriar o cavalo, para cuidar do cavaleiro. O sentimento de equipe é muito grande. Fantástico, não é? E eu converso, às vezes, com profissionais de outro ramo, eu sei que tem uma vida empresária, tem uma vida muito corrida e tudo mais, e essa pessoa saiu, sei lá, de outro estado, e essa prova, se você pegar uma prova de 120 quilômetros, a largada dela é bem cedo. Então, vai largar seis horas da manhã, às vezes cinco horas. Cinco horas. É muito cedo. E uma pessoa que pegou uma viagem à noite, chegou à noite, pouco descansou, o senhor vê esse empresário, no dia seguinte, feliz, às seis horas da manhã, ajudando o filho, ou um sobrinho, ou a esposa, sabe? A satisfação que traz. E eu fico olhando, porque me impressiona isso, porque essa pessoa, pô, ele deveria estar cansado, né? Fez uma viagem, já trabalhou a semana toda, e não. Ele chega naquele momento, ele está feliz, ele vai acompanhar o cavalo até o final, vai acompanhar a prova até o final, e no final ele está com um sorriso no rosto. Quer dizer que isso traz benefício, isso é bom. Que legal, é fantástico. Essa interação, eu acho maravilhosa. Marcelo, nosso tempo está esgotado, eu quero agradecer a sua participação, e o convite fica aqui, para que você volte outras vezes, para a gente falar mais sobre... Volto, volto. ...esse assunto que é envolvente. Volto sim. Falar para mim de cavalo sempre é um prazer, o Rancho Império está em Deatuba, está à disposição de todos. O que fica? O Rancho Império, a gente fala o bairro Vete, mas não é, na verdade é Recanto Campestre Internacional de Viralcópolis, é Rua Norte, número 180. Que fica ali para o lado da estrada do Sapezal. Isso, passou a estrada do Sapezal, e o Sapezal a gente vira direito como quem vai para Campinas, contorna a rotatória, a segunda à esquerda, do Rancho Império. Estou lá à disposição de todos que queiram fazer uma visita, conhecer o trabalho da gente, e eu ficaria muito feliz em recebê-los. Está certo, então. Mais uma vez, obrigado Marcelo, obrigado você aí de casa pelo carinho da audiência e da paciência. Você que nos acompanha pelo Planeta Fora, pelo YouTube, continue fazendo isso, você curte a nossa página no Facebook. Agradeço mais uma vez, fico por aqui, a gente se vê no próximo encontro. Até lá, fique com Deus, muita paz, não desliga a televisão, tem mais programação da TV aí. Tchau. 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 Tchau.